Eu disse também que não andarei na escuridão Mas a realidade é a outra cair de novo Cair de novo, cair de novo O mal que não quero é que eu faço O bem que eu quero é que eu não faço Me derramo o que eu sou, perdoa os meus pecados Purifica-me, cruza-me de Jesus O bem que eu sou, perdoa os meus pecados O bem que eu sou, perdoa os meus pecados O bem que eu sou, perdoa os meus pecados O bem que eu sou, perdoa os meus pecados O bem que eu sou, perdoa os meus pecados O bem que eu sou, perdoa os meus pecados O bem que eu sou, perdoa os meus pecados Eu sou, perdoa os meus pecados O bem que eu sou, perdoa os meus pecados O bem que eu sou, perdoa os pecados O bem que eu sou, perdoa os pecados E a mãe e vai, vai mais que eu sou, perdoa os pecados E a mãe e vai para os pecados O bem que eu sou, perdoa os pecados O bem que eu sou, perdoa os pecados E a mãe desefat O bem que eu sou, por, perdoa os pecados E divinamente, averti a songe, ele se retirou do território da Galiléia e veio demorar em uma cidade chamada Nazareth. Afin que ele se acolhe o que havia sido anunciado pelo Prophete, ele será chamado Nazaré. Então, nós temos Jesus Cristo de Nazareth. Por que nós temos Jesus Cristo de Nazareth? Porque Jesus Cristo de Nazareth. Nós temos Jesus Cristo de Nazareth. E o que nós temos Jesus Cristo de Nazareth? Ele será chamado Nazaré. Nazaré é o que Jesus Cristo de Nazareth. Porque nós temos Jesus Cristo de Nazareth. Jesus Cristo de Nazareth. Nós temos 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 Jesus Cristo de Nazareth. O nome da Bíblia diz que ele será chamado Nazaréen. Então, o Nazaré é um livro que Jesus Cristo é grandiu, que ele é um livro. Então, o que é Nazaré? Nazaré é indica o livro que Jesus Cristo é grandiu. Quando você priei ou você demanda algo a Deus, ele deve ser determinado. Então, nós temos que determinar o nome de Deus. Ele deve ser determinado. O nome da Bíblia? Você demanda o nome da Bíblia? Você priei o nome da Bíblia? Você chasse o nome da Bíblia? Você priei o nome de Jesus Cristo de Nazaréen. Você grandma o nome de Jesus Cristo de Nazaréen. Você chasse o nome do Jesus Cristo de Nazaréen. Cristo pere ele vai ser com a noté. Daíra o nome de Jesus Cristo de Nazaréen, há uma poohdravação de Deus. Derrindo o nome de Jesucristo de Nazarene, Jesus disse que o milagre de Deus vai operar instantaneamente. A causa de que a morte. Vamos lá. Vamos lá em Esaí capítulo 4, versículo 2. Em Esaí capítulo 4, versículo 2. Em Esaí capítulo 4, versículo 2. Que la Biblia élobe na missão. Je lis o nome de Jesucristo de Nazarene. A ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté, pour les réchapper de Israël. A ce temps-là, les germes de l'Éternel. Tant que je le dis on le dis parce que Nazarene n'était pas des germes. Donc les Américains a l'ajumé, mais ils se produirent les Américains. Recheur de Nazarene. Ils se produirent les Américains et les Américains a l'exemple de notre vie, pour se pratiquer le Américain. A toit de nous le Seigneur. Na língi na yebisa o que Satan a pangaraka a kongo a Jezi kri de Nazarete. Soki ozo chasse milimo mape, na kongo a Jezi kri de Nazarete. Eza na esprimo kote ouyo e resiste a ligoso ya kongo ouala. Malade eza na bo pozite a kon resiste ligoso a kongo a Jezi kri de Nazarete. Soki ozo e chouet, ba problem na yon ezo debere toujou problem. Malade na yon ezo debere toujou malade. Paske ozo yebate sekret ya kongo ouyo. Donki ta ozo bondela, ta ozo chasse milimo mape. E fudo chasse o no de Jezi kri de Nazarete. Paske ta ozo satan soka o no de Jezi kri de Nazarete. Ezo kola kisa liekon ezi ka Jezi kri de Nazarete a koli. Ezi ka Jezi kri de Nazarete a koli. Paske bokonze pesame la viso na kongo a kongo ya Jezi kri de Nazarete. Bokonze pesame la viso na kongo mousousouté. E pesame la viso ka na kongo ya Jezi kri de Nazarete. Yoko bible e lo bibwe eke no toujou frejisa. Deva le nom de Jezi kri de Nazarete. Sur la terre, sous la terre, edalese. Ba kongo nyonso eko fou kamani mousso na kongo ana. Donki milimo mape ezo frejima genou na mou. Limo so ya kongo ya Jezi kri de Nazarete. Ba difficulté, ba problem. O ezo debere na katya vina yo. Po e kakabisa kanango e bima. Ego bima ga ga o nom de Jezi kri de Nazarete. Donki milimo mape efo senga o nom de Jezi kri de Nazarete. Yoko bibaka ga o nom de Jezi kri de Nazarete. Donki milimo mape efo senga o nom de Jezi kri de Nazarete. Donki milimo mape efo senga o nom de Jezi kri de Nazarete. Amém. 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 Porque a palavra de Deus, do Pésis, o que Deus ouve a Matar? 해 o que Deus ouve a mandado na igreja? o que Deus ouve a mandado na igreja? O que Deus ouve a mandado na igreja? Então, na igreja sua liga direita da igreja a ser o Cristo acolhido. Então o que Deus ouve a chassar o Satan querem estarmos lá no nome de Jesus? Então, vamos dizer assim, que Jesus que Deus ouve a mal? Vamos dizer assim, De quel Jesus eu Oso bem na Pois porque Por que eu confieço Mesmo na minha vida Na a tenebre Ase na Jesus Oso bem na Na como Jesus Oso bem na Oso bem na Oso bem na O nome de Jesus Oso bem na Na Zaret Oso bem na So que eu Bandeu Pratique Como o Oso Silisatí Na souca O nome de Jesus Oso bem na Na Zaret Oso bem na E oso E oso Solucion Paz que na Kongo a Yesu Masiya de Nazarete, malade e rezistagate na nizoto yabado. Paz derril, paz o sovra o boda. Na Kongo a Jesus Cristo de Nazarete, moto e un diosso Adalaki na pa probleme na katia finayez, a dora solução. Paz que derriêng le non de Jesus Cristo de Nazarete, eza na pa solução, eza na pa solução, eza na derrizo, eza na sikse na sima e a Kongo a lá. Totala la nobi. Jean chapitre 14, verset 13 à 14. Jean chapitre 14, verset 13 à 14. Totale n'est au nom de Jesus Cristo de Nazarete. Amen. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Ou a nez a Jesus Cristo de Nazarete, a jubi sabaye ou linae. Nyon sobo ose nga, na Kongo nga, epa na data, nga la osa ni, la osa la mou. Na Kongo yana, on nom de Jesus Cristo de Nazarete. Donc, na Kongo yana, on nom de Jesus Cristo de Nazarete. Eza révélation, nneko nga, révélation, eza découvrir ce qui était caché. Nzambé a révélanga, lkambourou, aye pisa nga boyeke non, o chassa ka demona Kongo yana. Nga boyeke non, o chassa ka demona Kongo yana Jezi, na sougi karawana. Nga nga boyeke non, o chassa ka demona Kongo yana Jezi, menzambé aye ko rivele nga. La révélation, eza devalé le chose qui était caché. Mais la révélation, e memara moutou, na kati, ya succé. Nzambé aye ko rivele nga, na Kongo yana Jezi Christ de Nazarete. Ke non, efo chassa ka demona Kongo yana Jezi Christ de Nazarete. O sambé la kambourou, a beli na Kongo yana Jezi Christ de Nazarete. Taw na Kongo pratike Kongo hoyo, na mona miracle, na mona miracle, na kati, ya minister nga. Yangwana na luka ki, na luka, na mema, ansene ma hoyo, batu ba yeba nga. Na Kongo yana, nangi batu bazo bondela, batu bazo bondela, na Kongo yana. Ozo senga na Kongo yana. Nangi kona yebisayo, ifo demande ono de Jezi Christ de Nazarete. Alobi, nyo so boko senga ypa na Tata, na Kongo yana. Na Kongo yana, ya Jezi Christ de Nazarete. Tata ko sa la ni, a ope sa yo. Na ligni kona yebisayo, teno, chanje fason na yo, ya go bondela. Chanje fason na yo, ya go senga eba nanzambi. Yangwana, bigle ezo loba, bozo senga beka si, bozo senga beka si, bozo senga beka si, bozo senga bebe. Don, o senga gozo agate paske, oza la konesansete. Konesansete zate. Odo, dote po konesansete zate. Nangi kona yebisayo, chanje manier na yo, ya go senga. Chanje manier na yo, ya go bondela. Da gozo bondela, loba o no de Jezi Christ de Nazarete. Konesansete, konesansete, ya gozo senga beka si, bozo 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 A igreja da igreja da igreja. Hoje nós vamos fazer isso para mudar a vida e mudançar. Nós vamos fazer isso para mudar a vida e mudançar. Nós vamos fazer isso para que não tenha solução para o problema. Nós vamos dizer que no nome de Jesus Cristo e de Nazareth nós vamos dar solução para o clé dele. Agora, nós vamos dizer que a palavra que a irmãs dizem que a palavra é que a versetia do livro, não é só. Nós vamos fazer a vida na vida de 15 anos. Que é a palavra? Nós vamos dizer que talvez nós vamos dizer que a simples palavras. Mas na linha de nós, todos os que praticam, eles não conseguem rever a citação do Evangelho. Então, preen ao nome de Jesus Cristo de Nazareth. Como vocês estão? E assim como vocês estão, Satan não conseguem. Satan não conseguem. Ele 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 não conseguem algum. Mas estamosusing o processo dessa zoa. na koum-kou, na nga, ye nan, ye Jezei kri de Nazaret. Oza na poça apesa yon dite. Oza na poça alibala, oza na poça mousala, oza na poça la gerizon, oza na poça po, ojo a koukota, oza na poça ya bon santé, oza na poça mayene. Nyo so wala na lingi, o senga, o non de Jezei kri de Nazaret. Oromona bo senga na yo, e ropokisama po, alouibou eke non, demandez, on vou donnera. Men o demanda ka, na koum-moyanat, o senga na koum-moyanat, pas ke, yon ou tati, di bisho kye demandez, on vou donnera. O senga na koum-moyanat, yam mojomona, ozom-sambe la mingi, oumeli mingi, la vie de prière, oumeli mingi, la vie chrétien. Men, bas si, s'en a yo, ezo changé, tout le monde va voir, ke, zambe ayo kakakayote. Eza, probleme eza ni, eza mank ya konaissance. Oza na konaissance sete. Eza mank ya konaissance. Dors, soki oza na konaissance, yam mojomona n'zambe, oko renverse ma citasyon belè na katiya. Dors, na katiya vina yo, yam mojomona n'alegi ponayebisa oboye, chanje fason na yo, yam mojomona n'ala. Ono de jensikri de nazarete, ba demon, ba zo kwa frechi, ba jenou na mamo. Ba polme me, eza na kata vinayo malade, eza na kata vinayo sterlite, ego gomba manibouswa, konwo ya jensikri de nazarete. Yam moyo, nzambe, amemaki n'abonayebisa li kamo, il sera apelé nazarete. Nan, yam mojomona nazarete, eza jensikri, yam mojomona n'alegi nazarete. Yam mojomona n'alegi ponwo, yam mojomona n'alegi na souka, ono de jensikri de nazarete. Po makamwe belè na kata vinayo, jesalini, e chanje, chanje fason yam mojomona, paske ba jensikri de nazarete. Petite, omon n'alegi ponwo, tozaka na jensikri, yam mojomona n'alegi ponwo. Ba demon, denge ba zawana, ba zwe ba genon, ba kimaka honon de jesikri de nazarete. Eza batou mousousou, ba zwo salana n'alegi yam mojomona, men ba zwo tanga kombo ya nalegi a jesikri. Ba ngangapé akis ba tanga apé jesikri. Ba to yasensokit ba tanga apé jesikri. Po na wadouganine, po na wavrebe batou genon, denge a zwo tanga kombo ya jesikri, seke ka li mem jesikri a wala, bisonyos oto yebi ka li mem jesikri a zwo tanga. Men nganaye kwebisa yobo yonon, na zwa revelasyon, e sengenito tanga honon de jesikri de nazarete. So ke o tangi yam mojifera se koti. Paske kouna na monde wala ba tanga ka de nazarete ite. Na sasokit ba goye kou tanga te de nazarete. Ba go tanga jesikri de nazarete ite. Paske so pa tangi de nazarete, skandal e sabi na kati na kata monde ben na mamo. Donc so ke o bandi kou bonde la honon de jesikri de nazarete, ozo chase ba demona kombo anna, ozo doa solution, na ba probleme na yo, oye mela tako moulaye na kata vina yo. E lo konayaki na mo po na lobe na yo, yam mo wala. Si kona ligni na bonde la po na yo, kaka honon de jesikri de nazarete. So kon dimina kombo oyo, oyo nana te iyo le lo, kombo oyo e longa satana sur la koa, kombo oyo e depria va autorite na va domination, kombo oyo e ganga tout etat compri sur la koa, se le nom de jesikri de nazarete. Ozo doa solution la probleme na ope. So ki o pratike ya o, orope sa va temoanyaj, orolobake non ma, te ya o pasteera, te ya ki, na sali la moun poye, e chanje finanga. Pas te fwa, ez a o pratike oyo yo ki. Se sa la fwa. Fwa ez a temuta yo katike, ez a oyo yo yo ki o pratike. Oyo ozo ka pratike ya o, o no de jesikri de nazarete. Va probleme na yo, ez a o doa solution. Kanga mi su no boto bode. Père Eternel, ono puissan de jesikri de nazarete. Maldo bako peple na yo, ba yo ki, na pokwa ke alelo. Zanbe, ez a nabaye basa, na ba probleme, na bomo y na bambo. Basoussou ba probleme ya santé, basoussou ba probleme pola robota, ba probleme ya mbongo, ba probleme ya moussala, ba probleme ya vayaj, ba probleme beze, pele na vi a peple na yo. Paske le kreate de l'humanité, basoussou ba konesans. Biblie l'obibouye ke non, peple ouy basa na konesans eté, basa peple mokko basa bamba, mokonji na bom ouy. Na ya kisko pou na komunike konesans, na katya vi ya peple ouy. Ono puissan de jesikri de nazarete. Sitasyon nyon so ez a yo te, na vi a ndekonanga ya mwansipia mou bani, a zolanda maté ya ouy. Na l'obibouye, ono de jesikri de nazarete, ono a debri a ma autorité, a ma domination. Forse nyon so ez a ma malade, forse nyon so ez a blocage, pe a freinage. Tout pou puissan, yamon de palminiou, yamon de kalbastik, na vi a ndekonanga ya mwansipia mou bali, na ranversé ya koupé, na brisé ya wou, ono puissan de jesikri de nazarete. Père éternel, na kongo ya jesikri de nazarete, ez a kongo satana ato sarapé a kimaka. Loko la la bondeli, ono de jesikri de nazarete, a probleme se kongo kongo kibali ko libere, ma mission ta bak nekonanga ya, ono de jesikri de nazarete. Tsungamango ba tchamaloba, onamissala, porba mounabu lamo, derièghe le nom de jesikri de nazarete. Toubonne li, ono puissan de jesikri de nazarete, kèmon dieu vou benis. Obrigado.